Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Quebrando Barreiras na Aprendizagem de Idiomas. Eu decidi fazer esse canal para compartilhar minhas experiências como autodidata e trazendo diferentes vídeos em relação à aprendizagem, métodos efetivos e compartilhando experiências para que outras pessoas possam aprender diferentes idiomas. E hoje eu gostaria de falar sobre um aplicativo chamado Duolingo que pode ser utilizado através de celular, notebooks, computadores, tablets, facilmente. Duolingo é uma ferramenta totalmente gratuita. Com ele você pode aprender uma variedade de idiomas, como por exemplo, inglês, português, espanhol, italiano, francês, entre outros idiomas, utilizando o Duolingo. Este aplicativo proporciona diferentes experiências. Você pode aprender ou reforçar algumas competências, como listen, reading, writing and speaking. E através desta ferramenta, além de aprender um novo idioma, você pode ter a oportunidade de potencializar as suas habilidades, adquirindo novas experiências em relação ao seu nível de aprendizado. Se você utilizar o Duolingo, poderá ser capaz de se comunicar com outros estrangeiros, conseguir novas oportunidades de emprego. Se você tem a vontade, o sonho de fazer um intercâmbio, se você utilizar o Duolingo, você conseguirá atingir este objetivo pelo fato de o Duolingo ser uma ferramenta efetiva. O Duolingo abre novas oportunidades para que você possa conhecer um novo idioma, uma nova cultura, é uma ferramenta que eu utilizo para aprender outros idiomas. E além disso, o Duolingo proporciona que você possa fazer um teste e conseguir um certificado. Não só de um idioma, vários idiomas você pode estar adquirindo um certificado utilizando este aplicativo. Além de conseguir um certificado, você pode ser capaz de se tornar um real autodidata e aprender facilmente, interativamente. E o Duolingo tem uma abordagem diferenciada, que ele traz uma abordagem, um sistema de aprendizado como um jogo. Você utiliza o Duolingo como se fosse um jogo. Esse sistema baseia-se em repetições, tanto na parte de listen, reading, writing e speaking, e também eu comparo este método aos mesmos métodos utilizados em escolas estrangeiras. A diferença de aprender um novo idioma em escolas e aprender através do Duolingo, Duolingo, em minha opinião, eu realmente acho que a metodologia do Duolingo funciona. Além disso, permite que você entenda este novo idioma em curto prazo. E além disso, você não precisa pagar para utilizar esse sistema. Ele é muito eficaz, porque ele oferece muitas atividades que estão totalmente interligadas, abordando diferentes atividades, permitindo que você realmente aprenda os novos idiomas através de traduções e sequências, atividades em sequências. Você pode ler, escrever, se comunicar e ouvir o idioma a um certo tempo. Você consegue criar uma estrutura dos idiomas e diferenciar a forma da escrita, da leitura. E este aplicativo, ele traz uma abordagem muito dinâmica para que o aluno possa, o estudante possa realmente aprender o idioma almejado. O Duolingo é um jogo onde você aprende interativamente, brincando, ainda estudando, a todo momento, em qualquer lugar você pode estar utilizando o Duolingo em seu celular, evoluindo o seu processo de aprendizagem a cada dia. Além disso, você também tem, com o Duolingo, utilizando esta ferramenta, ele traz vários benefícios. Você possui uma comunidade que pode tirar suas dúvidas. Você pode escrever as suas dúvidas nesta comunidade. E as pessoas que possuem as mesmas dúvidas podem até tirar as suas dúvidas escrevendo e respondendo através dos comentários. Sendo assim, o aprendizado se torna mais efetivo. O Duolingo também possui atividades efetivas. Se você utilizar, seguindo uma disciplina, ele proporciona que você possa fazer várias traduções de textos para que você possa assimilar mais a sua memorização, o seu entendimento sobre este novo idioma. Então, pessoalmente, eu acredito que o Duolingo é, sim, uma ferramenta efetiva. Você consegue desenvolver o processo de aprendizado em curto prazo. Se você utilizar o Duolingo, você irá conseguir aprender, além de aprender o novo idioma, você irá ter a facilidade de entender a base gramatical. Então, pessoalmente, eu estou dando essa dica. Aproveitem esta ferramenta. Não percam a oportunidade de aprender o novo idioma. Mergulhe nesse sistema. Cresça, evolua estudando este novo idioma através dessa ferramenta importantíssima chamada Duolingo. Porque você realmente pode... Esta ferramenta realmente permite que você possa aprender o novo idioma. Bom, pessoal, esta é a minha dica. Estudem utilizando o Duolingo. É uma das melhores ferramentas educacionais para que você possa aprender o novo idioma. Muito obrigado. Até a próxima. Deixem comentários, as pessoas que estão utilizando esta ferramenta, Quais são as ideias, quais são suas crenças em relação ao sistema Duolingo. Eu realmente acredito que é uma das melhores ferramentas de aprendizagem. Muito obrigado. Se inscrevam no canal Quebrando Barreira na Aprendizagem de Novos Idiomas. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.